A minha fala é baixinha A minha fala é baixinha Nada possa levantar E nada possa levantar Oh minha pera amadora Oh minha pera amadora Diz-me quem te amadorou Diz-me quem te amadorou Foi o sol, foi a girada Foi o sol, foi a girada E o calor que ela apanhou E o calor que ela apanhou E o calor que ela apanhou Na nua apanhou, oh solzinha Diz-me quem te amadorou Oh minha pera amadora São erros de natureza São erros de natureza Não nos posso inventar Não nos posso inventar Oh minha pera amadora Oh minha pera amadora Diz-me quem te amadorou Diz-me quem te amadorou Foi o sol, foi a girada Foi o sol, foi a girada E o calor que ela apanhou E o calor que ela apanhou E o calor que ela apanhou Na nua apanhou O sol, foi o sol, foi o sol, foi a girada Diz-me quem te amadorou Oh minha pera amadora Adorei O sol, foi o sol, foi o sol O sol, foi o sol Som o sol, foi o sol